Como está? O tumor de intestino ou câncer de intestino está aumentando de uma maneira exagerada. Estima-se que nos últimos 16 anos tem aumentado muito na faixa etária abaixo dos 49 anos. E isso aí está cada vez mais alarmante. Na mídia tem sido divulgado muitas pessoas conhecidas, atores, cantores, pessoas ditas famosas, descobrindo esse câncer cada vez mais precocemente. É sobre esse assunto muito importante que eu irei falar. E eu já quero te fazer um pedido. Esse vídeo você tem que fazer a tua parte. Compartilha ele em grupo de WhatsApp com a tua família e amigos, porque você literalmente pode salvar uma vida compartilhando este vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E eu te convido para se inscrever no canal. Se por acaso você gosta dos nossos vídeos, segue muitas orientações, mas não é inscrito, é um prazer ter você conosco no Planeta do Intestino. Clica onde diz inscrever-se e gratuitamente você vai ser avisado se você clicar no sininho. Nós estamos com publicações atualizadas como essa. E se quiser gostar do vídeo, quiser dar um like, clicar em curtir, isso aí fortalece o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Você que já nos segue há bastante tempo sabe que aqui nós só trazemos informação com comprovação científica. Não tem achismo do doutor Fernando Lemos ou de nenhum médico. Então por isso que assuntos polêmicos que nós trazemos aqui é porque nós temos certeza do que está sendo dito. Ok? Eu estou aqui no bloco cirúrgico, acabando uma sessão de inúmeras videocolonoscopias. Logo nós vamos chegar nesse assunto. Mas eu tenho uma obrigação social de fazer esse vídeo. Pessoal, o câncer do intestino está aumentando muito. Muito. Como eu citei antes, saiu um estudo mostrando que há 16 para 17 anos é um dos tumores que está crescendo muito em jovens. Adultos jovens. Não que em pessoas mais idosas não tem. Mas está começando a aumentar muito na faixa etária abaixo dos 49 anos. Eu tenho vários artigos, até mesmo em periódicos famosos da sociedade de coloproctologia, abordando esse tema. Olha só que interessante esses dados aqui. 90% dos tumores intestinais. Tumores indígenas são tumores malignos. O câncer do intestino, tá? Porque existe tumor benigno e tumor maligno. Estou falando do tumor maligno que é o câncer. 90% quando é descoberto no início é curado. Operar-se e é curado. Então você pode dizer, doutor, mas não tem cura para o câncer? Claro que tem. Diagnóstico precoce. Só que eu tenho um contraponto a esse dado. Contraponto muito triste. 80% dos diagnósticos de câncer do intestino são tardios. Quer dizer, quando descobre, já faz tempo que está aí. Muitas vezes já está com metástases espalhado para o fígado, para o pulmão. E às vezes tem muito poucas coisas para nós, coloproctologistas e os oncologistas, para fazermos. Ok? Pessoal, mas assim, na verdade, o foco deste vídeo, que é o que eu quero mais importante para vocês, é o seguinte. Não existe um único tópico para eu dizer. É por isso que está aumentando o câncer do intestino. Tanto em homem como em mulher e em jovens também. Se alguém tem que dizer para vocês, é por esse motivo. É por essa mutação do DNA. A pessoa está falando besteira. Desculpa o termo, bobagem. Está falando algo da boca para fora. Na verdade, são sempre vários fatores envolvidos. Olha só que interessante. O câncer do intestino é o terceiro câncer que mais mata no Brasil. Só que em frequência em homens, já é o segundo câncer mais frequente em homens depois de próstata. E mulher já está no segundo câncer mais frequente depois de mama. Que interessante, né? Então, por isso que é um tumor que tem que ser falado. Eu ainda sinto muito que na mídia falam muito do câncer de próstata, muito do câncer de mama. E ainda falam um pouco do câncer do intestino. E essa desinformação, essa pequena quantidade de coloproctologistas, que é uma especialidade ainda rara. Rara no sentido que vai comparar com outras especialidades. Tem muito poucos. Então, por isso que se você compartilhar o vídeo, você vai me ajudar a divulgar esse vídeo para o mundo todo. Um compartilhamento teu acaba num terceiro, num quarto, num quinto, num sexto. E é uma rede. E nós poderíamos salvar vidas com estes compartilhamentos. Pessoal, outro dado alarmante. Estima-se que nos próximos cinco anos, o câncer do intestino pode ser o primeiro em homens e mulheres. Olha só. Passando próstata, passando mal. E isso aí, obviamente, é um machismo, são estatísticas, se continuar nesse crescimento geométrico que vem o câncer de intestino. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre fatores de risco. Quando falo em fatores de risco, você tem que lembrar que nós estamos falando em relação a causas. O que pode ser um dos fatores que pode levar ao câncer de intestino? Existem vários. Mas eu vou citar alguns que são os mais comuns com comprovação científica. Vamos lá. Idade. Na verdade, o passar dos 45 para 50 anos, só a idade, já é um fator de risco para aumentar a probabilidade de ter um câncer intestinal. Só que o que eu falei no início do vídeo, e serve então esse vídeo para todas as pessoas, que cada vez mais, abaixo dos 50 anos, até mesmo pessoas bem jovens, têm surgido esse temido câncer intestinal. Então, idade é um dos grandes fatores de risco. Outro fator de risco é a história familiar. Se você disser assim, olha, meu avô, meu pai, minha mãe, meu irmão, teve câncer de intestino familiar de primeiro grau, você tem um risco aumentado de ter câncer de intestino. Não quer dizer que vai ter, porque você vai prevenir, como eu vou falar no final desse vídeo, e você nunca vai ter esse temido câncer de intestino, que muitas vezes acaba em colostomia, que é a bolsinha. Muitas vezes tem que fazer radioterapia quando o câncer é na parte baixa do intestino, que é no reto. A maioria das vezes tem que fazer quimioterapia. E muitas vezes você vai evitar que tenha metástases. Ou seja, o câncer já mandou raízes para vários órgãos, que aí tem pouco tempo de vida e muito pouca coisa para fazer. Outro grande fator de risco, pessoal, é em relação à bebida de álcool. Obviamente que eu estou falando de pessoas que bebem grande quantidade, mais do que duas a três doses é destilado por dia, ou bebem mais do que três a quatro vezes por semana, mais do que três litros de cerveja por semana. Às vezes as pessoas falam de um vinhozinho socialmente. Não, não estou referindo a isso. Estou falando de pessoas que bebem em maior quantidade. Outra coisa, que é pouco falado, diabetes tipo 2. A pessoa que é diabética e não tem um controle rígido, também é um fator de risco para câncer de intestino. Cuida que você pode dizer, ah, doutor, eu tenho diabetes, então vou ter câncer. Não, é para aquelas pessoas que não têm um controle, que mantém sempre os níveis elevadíssimos, acima de 200, 250, 300. É um fator de risco. Outro fator de risco muito importante, sedentarismo e obesidade. Pessoas que não fazem atividade física e a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco já confirmados em relação a câncer de intestino. Pessoal, 30 minutos de caminhada por dia, não tira pedaço de ninguém, né? Se você pegar 30 minutos e multiplicar por 7 dias por semana, dá os 210 minutos de atividade aeróbica por semana que todas as pessoas deveriam fazer, ok? E a obesidade, eu te peço o seguinte, ó, luta com todas as tuas forças para perder peso, tá? Sempre que você perder peso, que não for por doença, obviamente, é um sucesso. Eu sempre dou parabéns para meus pacientes que, ah, doutor, consegui perder 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, pessoas mais ou menos perdi 10 quilos, 15 quilos, é sempre um sucesso. Outro fator de risco é o cigarro, né? Fala-se muito em cigarro para pulmão, mas o cigarro tem fatores de risco para vários pulmões, inclusive para o intestino. Lute para parar de fumar. Lute. Se tiver que usar remédio utilizo, se tiver que usar adesivo, faça o que for necessário. Mas abandona o cigarro. Sempre é tempo de parar com o cigarro. Às vezes o pessoal diz, eu estou com 665 anos, não vou parar agora. Por favor. 665 anos para a medicina hoje em dia, é jovem. É um adulto jovem. Sempre há tempo de parar com o cigarro. Outra coisa, pessoal, que é a parte talvez mais polêmica em relação aos fatores de risco, não vou me ater muito, é em relação à carne vermelha. Sempre nós citamos que a carne vermelha é um fator de risco para quem come muita carne vermelha. Aceite-se até 500 a 600 gramas por semana de carne vermelha, por semana. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, geralmente o consumo é bem maior do que isso. Sempre nós dissemos que é um fator de risco para câncer de intestino. Ainda mais carnes feitas em altas temperaturas. Só que isso é um estudo, é um estudo observacional. É um estudo com milhões de pessoas que estão querendo retirar a carne vermelha como um fator de risco de câncer de intestino. Eu ainda estou citando aqui, mas é uma coisa que ainda tem um ponto de interrogação. Eu faço questão de falar em relação a isso aí. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tipo retocolite e Crohn, que não fazem tratamento, que não têm um bom controle, também são fatores de risco para câncer de intestino. Embutidos. Linguiça, salame, peito de peru. Peito de peru é embutido, tá pessoal? Às vezes o pessoal acha que é muito saudável. Peito de peru. Eu não sou radical dizer que você não pode comer nunca esses embutidos aí. Só cuida para ser de forma moderada ou para leve e para moderada. Não consome em grande quantidade porque isso aí é sim um fator de risco para câncer de intestino, como curante. Essas coisas aí viram, você transforma em nitrosaninas que no intestino tem uma geise para evoluir para um tumor, para um câncer de intestino. Hoje em dia tudo tem curante. Bala tem curante. Bolo tem curante. Carne. Agora estão colocando curantes para carnes aparecerem mais suculentas. Frango. Alguns frangos estão com curantes. Tudo quase tem curante. Eu sempre digo que deveria tirar curante de tudo. Porque na verdade o curante para que serve? Só para isso, só para estimular nossos olhos, né? Porque muita coisa a gente compra ou tem vontade de comer por causa da visão. E os curantes é para isso. Mas deveria ser retirado curantes do mundo todo, de qualquer tipo. E a outra coisa que é algo muito em voga, que eu bato muito em relação à desbiose. A desbiose é a alteração da flora do intestino. Sabe-se que cada vez mais que a maioria das doenças surge no intestino, né? Por uma alteração da flora do intestino nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Quando as bactérias ruins aumentam e as bactérias boas diminuem, isso aí gera uma chamada desbiose. E vários fatores que eu citei agora há pouco, obesidade, sedentarismo, comer curante. Uma série de fatores geram a desbiose, ok? Então você tem que ter toda a atenção do mundo com o teu intestino. Por exemplo, consumo de fibras, saladas, verduras, fibras em geral. Isso é importante porque eles são pré-bióticos. O pré-biótico é como se fosse um alimento para as bactérias boas comerem, se multiplicarem e sobrepujarem as bactérias ruins, ok? Obviamente nós temos hoje em dia muito probiótico, que você já ingere direto, já a bactéria boa, viva, diretamente. Eu gosto muito de perceber para os meus pacientes probióticos que ajudam os probióticos. E já chegaram à conclusão que um dos grandes fatores de risco é o pólipo, né? Então já vamos falar sobre o pólipo. E quem tem uma flora intestinal sadia evita que esse pólipo tenha uma displasia de alto grau. Todo pólipo adenomatoso tem uma coisa chamada displasia, quer dizer, tem um poder de evoluir para um tumor. Passa de displasia de baixo grau, médio grau e alto grau. E essa flora intestinal, essa tua microbiota de salsadia evita essa passagem, essa alteração no DNA do pólipo que chega em um pólipo com displasia de alto grau. Depois de um carcinoma in situ, que é um carcinoma ainda localizado, e um carcinoma mais invasivo, que já invade a musculada mucosa, já invade a serosa, que é todas as paredes intestinais. Pessoal, mas assim, talvez a parte mais importante que eu vou falar em relação é agora, tá? Vamos lá. Fatores de risco é uma coisa. O que você tem que fazer para prevenir o câncer de intestino? Pessoal, por favor, faça a colonoscopia. Como homem cuida de próstata, mulher cuida de mama e de útero, a colonoscopia é obrigatória. Todos os meus pacientes com 45 anos, todos, eu indico colonoscopia. Para quem tem na família alguém com câncer de intestino, começa aos 40 anos. E se tiver sintomas, quais sintomas? Por exemplo, alteração do hábito intestinal. Defecava de um jeito, agora está defecando de outro jeito. Por exemplo, era constipado, agora está defecando bem. Ou defecava bem, agora está com diarreia. Sangramentos. Abdômen distendido, que é a barriga inchada. Perda de peso. Anemia. Se tivesse esses sintomas, não tem idade. Às vezes chega paciente comigo com 20, 22, 25 anos com esses sintomas, eu digo, tem que fazer com homoscopia. Mas não é com 40, 45 anos? Não. Se tem sintomas, não tem idade. Há pouco tempo nós chegamos a uma paciente com 22 anos, que estava pulando de médico em médico. E quando chegou comigo, eu falei que tinha que fazer a colonoscopia. O que ela disse? Doutor, eu já fui encaminhado. Mas a maioria dos médicos disse que não deveria fazer, porque eu não tenho idade para isso. Infelizmente, essa paciente já foi a óbito. Ela tinha um tumor avançado em sigmoide, que é antes de chegar no reto. E estava já disseminado para várias partes do corpo e não teve quase nada que fazer. Ela morreu 60 dias depois que fez o diagnóstico comigo. Então, não tem idade. Lembre-se, 45 anos, todos têm que fazer. Invista na sua vida. Invista na sua saúde. Separa o dinheiro e faz a colonoscopia. Não tem condições? Vai pelo SUS. Luta para conseguir pelo SUS a sua colonoscopia. Doutor Fernando, sei que demora pelo SUS, mas luta para tentar fazer esse exame. E se você tem na família alguém com câncer, começa aos 40 anos. Por que fazer tão cedo, doutor? O pólipo intestinal, que é uma verruguinha, é o principal precursor do câncer da intestina. Se fizer a colonoscopia e tiver pólipo, hoje nós tiramos vários pólipos. Você tirou o pólipo, você vai evitar que ele chegue em um câncer da intestina. E você evita todo o transtorno de um câncer da intestina. Então, se você me perguntar se eu gostaria de deixar uma lição desse vídeo. Faça a colonoscopia. Vá num coloproctologista. Vá num especialista. Tem muitos médicos gastro também que fazem colonoscopia. Mas faça uma colonoscopia. Se quiser e tiver condições de fazer tudo perfeitinho, fazer com coloproctologista, fazer em ambiente anexo com o hospital, fazer com a presidência anestesista, que é o perfeito, faça. Se não, faça como você puder fazer, mas que pelo menos faça a colonoscopia. Eu não posso esquecer de dizer que tem pessoas se beneficiando muito e aprendendo muito da nossa página no Instagram. Eu trago conteúdos totalmente diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Tá, pessoal? É dr.fernando.fernando, que é o tracinho baixo, lemos. dr.fernando, underline lemos. É importante digitar direitinho, porque infelizmente estamos com mais de 70 páginas fake do Dr. Fernando Lemos no Instagram. Então, basta atenção. E se você não compartilhou o vídeo, compartilha, se não, dê um like. Se você gostou do vídeo, dê um like. E esse teu like vai fazer com que esse vídeo seja distribuído para muito mais pessoas. Abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.